É nóis que dá MC pé rapado na área Demorou no bolso um real No outro só tem dez centavos Meu patrão comércio sempre é rapado Vem, pode chamar que ela vem De metrô ela anda de trem Vota soma ela anda também Ela corre na areia da onda Bate com o bumbu na tábua Bate com o bumbu na tábua Lá na turra ela pede pra mim Lá na turra ela pede Minha bituca, meu corote, que é meu beck Lá na turra ela pede pra mim Lá na turra ela pede Minha bituca, meu corote, que é meu beck Novinha, não vem que aqui não tem Eu faço o meu, faz o seu também Novinha, sapatinha Essa aqui eu vim pra tu Eu catei o coentro bucho Pra temperar o meu tato Quero ver, quero ver Tu comer carne de tatu Quero ver, quero ver Tu comer carne de tatu Ela corre na areia da obra Bate com o bumbu na tábua Bate com o bumbu na lá Meu perfume é puro vudu Tomo corote e abuso Bebo cerveja, bebo cachaça Aí dá fundo bacana Bebo cachaça, bebo cachaça Eu sou o pincuço da minha quebrada Olha só como pode dar Bebo cachaça, bebo cachaça Bebo barreiro ou 51 Qualquer dessas pinga eu quero tomar Aquele moleque que clica Porque aquilo tem batife Usa roupa da barraca Porque nós não usa grife Jurete da 25 E alguém compra o braço É o ponte pé rapado É o ponte do mais mais Eu não quero importado Muito menos um camaro Quero fusta do meu véio Olha o roco do danado Olha o roco Olha o roco Olha o roco do danado Olha o roco É nóis É vice-feira rapado na área Fechou